E está no ar o quadro mais querido do Brasil, Tapa ou Não Tapa? Antigamente ela mexia a vinheta, vamos lá. Pessoal, hoje nós temos a participação dos repórteres de todos os núcleos de jornalismo da sua TV Acrítica, temos aqui a Lua Amazonas, temos também... Vai me orientando, Elis. Manhã no ar. Manhã no ar. São todos da crítica, são todos da crítica. Eles fazem matéria, reportagem para a gente. Então, vem para cá, vai fazendo a fila aqui, vem para cá, Coringa. Fica na fila, Coringa. Paulinha, Paulinha. Paulinha é jornalista aqui, Paulinha. Já sabe como funciona. Calma, não chamei você não, fique lá. Vai você. Vem que eu ligo, é você primeiro. É? Então vem. Bora, rapaz! É o seguinte, é muito fácil, o programa é muito fácil. Esse programa anda sendo imitado pelo, lamentavelmente, o pessoal do SBT, o Celso Portioli, está imitando a gente. Para, está chato, Celso. Está chato. A brincadeira é fácil. Eu vou fazer a pergunta. Se souber, bate aqui para você ver se está tudo ok. Você? Está funcionando? Está tudo ok? Tudo que a gente pergunta aqui está no Atlas, está na Barça, né? Então, vamos começar. Atenção. Mão na orelha. Mão na orelha. Hein? Ah, ah, sim, gente! Ah, se é tapa ou não tapa, o que vocês irão usar hoje, né? É, 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 é... Teclados de computador! Isso! Isso! Tem tudo a ver com o jornalismo, né? Primeira pergunta. Qual o plural da palavra qualquer? Não precisa quebrar, não. Ô, minha filha, pode tirar a máscara. Você vai morrer também, vai. Quaisquer. Quaisquer. Certa, resposta! Escolha onde você quiser. Vai, vai, vai. Onde você quiser, vai. Vai, rapaz. Bora, minha filha, vai. Vai, vai. Ah, 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 ah. Ei, você continua. Vamos lá. Desculpa. Quem é considerado o homem mais rápido do mundo? The Flash. Errou! Usa um bolt. Usa um bolt, vai, pau, pau. Ah, 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 ah. Próxima pergunta. Quem fundou a cidade de... Não é quem afundou, não. Tá? É. Quem fundou... Quem fundou a cidade de Brasília? Ei, cala a boca. É o... Tempo esgotar! Não, vem aqui, bate, sou eu. João Goulart. João Goulart. Ei! Tá. Coringa. Juscelino Kubitschak. Vem. Vem. Sai, Paulo. Sai, vai. E quem afundou, deixa pra lá. Fofinho, fofinho contra a Baixadão. Atenção. Não é rápido. Não, eu tinha que participar. Pelo menos eu ia levar uma lapada aqui. A pergunta é... Em que estado, em que estado nasceu o rei Pelé? Pimpis Gotá. Ah! Minas Gerais, vem. Próximo, vamos lá. Próxima pergunta. Gabi, queda livre. E toalha potre. O papaguei. Vamos lá. A pergunta é... Que país vai cair na prova? Ô, você vai mijar, não é? Tá nervosa. Você tá quebrando o bagulho aqui. É isso. É. Ei, fica nervosa quantas coisas não fica. Em que país... Qual país faz a maior fronteira com o Brasil? Colômbia. E a Bolívia. Vá, vá, vá. Bata. Vá, vá, vá. Vá com força. Vá, vá. Ei, sensacional, Brasil. Aí. Desculpa, o quê? Próxima pergunta. Silêncio. Pergunta. Qual santo católico que só acredita vendo? Não existe esse santo. Existe. Existe. Ô, herege. Tá ali. É, herege. Ô, herege. É, só. Você rasgou a página da Bíblia? Nunca me falou em Santo Tomé, não. Isso é uma herege, não vai pro céu nunca. Vai morrer. Vai morrer. Vai, 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 vai. Nojento. Vai, vai, vai. Michelle Obama. E Gabriele, que é da Livre. Próxima pergunta. Como morreu o Joana Dark? Tempo esgotado. Queimada na fogueira. Vem. Segurada. É. Vem. Vem, vem, Chapeama. A sobrancelha da justiça. Próxima pergunta. Passa a pergunta. Alô, alô. Alô, alô. Alô, e as mulheres? Alô? Alô? Som, viu? Aqui tá ligado. Oi, 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 oi. Alô. Chegou. Oi, som. Oi, oi. Olha pra banheiro. Vamos lá. Onde vive o personagem Mickey... Não, brincadeira. Peter Pan. Tempo esgotado. Na terra do nunca. Bem-vinda, mei, Chapeama. Próximo. Vem, Bispo Rodrigues. Bispo Rodrigues, a bancada evangélica. Próxima pergunta. Vamos lá. Ei, não fugir da fila não, viu? Tô lhe vendo. Você, não é? É ela. É a banana. A banana é? É a banana. É a Beatriz. Beatriz, que aí? Pergunta, vai. Lá, vai. Mão na orelha. Qual o nome do profissional que conduz elevadores? Assessorista. Ele trabalhou com isso. Cala a boca. Jumento, vai atrapalhar. Qual é a resposta? Cala a boca. Qual é a resposta? Assessorista. Assessorista. É assim? Eu não disse que era. Assessorista. Vai, pau nele, vai. Vamos pensar. Assessorista. Vá. Nossa. Vá. Vem, minha filha. Vem você. Bora, minha filha. Bora, minha filha. Vamos. Essa aqui é a Beatriz, né? Pode tirar. É, isso. Olha que mulher bonita. De Osangelo de Bragança, Beatriz. Vamos lá. A pergunta é... A mão na orelha é o quê? O que é a Via Láctea? Tempo esgotar. Ah, tava indo tão bem. É uma galáxia. Né? Vai levar os dois. Amor, bem-vinda, tá? Bala, Paulinha. 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 Paulinha e Machadão. Qual o plural da palavra guarda-chuva? Tempo esgotado. Tava indo tão bem. Qual é a resposta? Guarda-chuvas. Não é? Venha. Bem, bem. Sobre. A pergunta é... A pergunta é... Posso continuar, Jumento? A pergunta é quem disse a frase... Eita peste Olha, diga ao povo que fico Tempo esgotar Dom Pedro I Tudo bem? Hoje está sensacional, Brasil Este é o programa Tapa ou Não Tapa Um programa Um programa que pode ser feito Essa brincadeira Do aniversário de um ano da criançada Isso, no batizado das crianças da igreja No domingo, tá bom? Próxima pergunta Como é, Liz? Que nome se dá A uma porção de terra Cercada de água por todos os lados Tempo esgotado Ah, estava indo tão bem Não, eu vou... Vamos lá, é o quê? Secado por água? Ilha? Não, maconha 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 Não, muro, um presídio Muro, muro É o quê? Ilha? Uma ilha, certo Vai, pau Vai, Tami Vai, 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 vai Com força Ah 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 Próxima pergunta Que estação do ano Que estação do ano Antecede a A A A primavera Outono É inverno 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 Vem Vá, vá, vá Vá, vá Vai Vigia 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 um caceta Vamos lá Oxi, ele é repórter, não é vigia não Bora Faça uma pergunta Eita Essa vai cair na prova, tá? Não é nem Como é o nome da pessoa que não acredita em Deus? Tapete Ateu Hein? Ateu, ateu Ateu Vai 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 É Eita posição Vamos lá É, é Vê, Beatriz Beatriz Não, deixa acabar Deixa acabar Sai daqui Tudo bem, Beatriz Está gostando do programa? Uma delícia, né? Tardendo Tardendo, é Ai 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 Pergunta Como é chamado O assento Sanitário Oxi, oxi É uma pegadinha É não, vai ser agora Olha Como é chamado O assento De um rei Mas rapaz Estava indo tão bem É um trono Hein? Trono Oi? Trono Trono Vai Vai Beatriz Vai Beatriz Vai Pau 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 Pergunta Pergunta Em que país Nasceu Bota a monourinha Que nasceu Carmem Miranda Brasil Errou É Portugal Pau 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 Paulinha Paulinha Não se preparou Pega aqui Outro Vê a samurai Da pobre da Carmemirana Próxima pergunta Que presidente Se suicidou Em 1954 Tempo esgotar Oi Oi Getúlio Vargas Vem Eu não quero Poxa Aqui tem que ir Vai 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 Vem Esse é bom Esse é bom A marca é Logitec Compre Esse é bom Licica Só compre Desse Viu Licica Aparece Bem Chapiama É Cortou meus dedos Vamos lá Bota a mão na orelha A mão na orelha Na sequência Do Maralho Que carta Vem depois do 10 Tempo esgotar Ah 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 Mas mei Mei Vou dar uma chance É mei Vá 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 Qual a resposta Cala a boca Rei Rei Cala a boca É quem Rei 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 Errou 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 É o Jota É o Jota É o Jota É o Jota É Valete Chegue Eita E o Jota é o rei Ela diminuiu já o rei Né É É Então já foi Já foi Sá 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 É Quem agora? Bispo Rodrigues Vai Baixador Pergunta Quem é o vilão Essa vai cair na prova Vai cair no Enem No Mac Qual é O vilão Da historinha Do Olha Essa Essa Do Chapeuzinho vermelho Lobo mau Vai Vai Próxima Pergunta Que bicho Transmite Que bicho Transmite A MFM É brincadeira É pegadinho Que bicho Transmite O que mesmo ali? A doença de Chagas Tempo esgotar O barbeiro O barbeiro O barbeiro Não vai no barbeiro Ei Ei Olha as palavras Você é da bancada evangélica Não é? Não é? Vamos lá Olha a testa aí Dá pra fazer um pouquinho Aí Isso Vai Deixa pra lá Não Segue Alguém correu Foi Quem correu Vem 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 Bora Bora Beatriz Qual é A última nota De real É brincadeira Ai Qual é A última nota Musical My Bia A gente espera A gente espera Lógico Tranquilo Bora Bora E aí Como é que tá as coisas? Como é que tá as coisas aí? Tá tranquilo Graças a Deus Eu acho Eu tô achando Se depender Se depender Vai dar pra Não sei Eu também Eu tenho essa Você terminou minha filha S É dó É dó Oi Si 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 Ela ainda tá contando É claro Certa a resposta Vai Aê Espera aí Dó, re, mi, fa, sol, la, si É É É Certa Vai 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 Agora dê com força Viu Com força Vai 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 Sai da frente da câmera Você não tá baiado aqui não Vai 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 Beatriz Vai Vai Vira Isso aí ele conhece Isso aí ele conhece Isso aí Isso aí ele sabe fazer Vai Aê É Brasil Isso Sensacional Brasil Vem 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 Toma 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 Como é chamado O espelho Da princesa É não Como é chamado Espelho da lateral do carro Eu sei Pera aí Não Eu sei Eu sei É o Segura aqui Segure Olha Me diz uma coisa Marcia Odes Que tá numa situação difícil Na peste É Já sei Eu tô achando É retrovisor Oi Retrovisor Retrovisor É da escola do Taming Vai 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 É a mesma escola do Taming Vai 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 Você se formou A última 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 pergunta Boa noite Boa noite Vamos já Vamos já E aí Já tá inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho Pra você receber atualizações de tudo que a gente faz Aqui rola notícia, fofoca, história Mágica, porrada, títulos, colhação, facada Tudo que tu empresta, o que tu empresta também Tá aqui no nosso canal